Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu venho a deixar a mensagem para nossa meditação. Louvado seja Deus. E a mensagem que eu quero trazer esta noite se encontra no livro de Daniel, versículo 6, capítulo 10. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois quando soube que a escrita estava assinada, entrou na sua casa. Tinha, porém, no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E três vezes no dia se pôs de joelho, orava e confessava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia! Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando, suplicando diante do seu Deus. Então chegaram ao rei, então se chegaram e disseram diante do rei, no tocante ao dito real. Porventura não assinaste, ou é dito, que todo aquele homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de trinta dias, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não puder revogar. Aleluia, Jesus! Então responderam e disseram, diante do rei, Daniel, que é dos seus transportados, Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu é dito, que assinaste antes três vezes por dia, fazendo a sua oração. Louvado seja Deus! Ouvindo o rei, o negócio ficou muito personalizado e a favor de Daniel, pondo dentro do seu coração, tirá-lo e, até o pôr do sol, trabalhar por salvá-lo. Então aqueles homens se foram juntos ao rei e disseram ao rei, saiba, ó rei, que é uma lei dos medos e despesas, que nenhum é dito ou ordenança que o rei determine se possa mudar. Então o rei respondeu que trouxesse a Daniel e o lamentaram. E lançaram na cova dos leões e, falando, o rei disse, teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazido uma par, uma pedra, e pôs forte sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que, se não, mudasse a sentença acerca de Daniel. Louvado seja Deus! Aleluia Jesus! Abre-me e diz, irmãos, aqui no primeiro versículo de Daniel, que o rei Nabucodonosor trouxe como escravos para trabalhar, Daniel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Louvado seja Deus! E o rei fez um decreto, que nessa época, louvado seja Deus, um decreto feito pelo rei não podia se revogar. Mas o rei muito se tristeceu, porque, entre todos, ele gostava muito de Daniel. Daniel era um servo leal, Daniel era um servo fiel, e a Bíblia diz que, sobre Daniel, havia um espírito de excelência. Olha aí! Louvado seja Deus! Um homem fiel a Deus, que se prostava três vezes perante o Senhor, para adorar e orar a Deus. Mas o que me chama mais atenção nessa parte, no livro de Daniel 6, é que o próprio rei, ele tentou livrar Daniel da cova dos leões. O próprio rei, quando soube que Daniel havia desobedecido, que Daniel continuaria orando ao seu Deus, ele propriamente fez para que Daniel trabalhasse o dia todo, para que ele tentasse salvar Daniel da cova dos leões. Pois, pois parecia muito doloroso para o rei, que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas, o rei tinha a certeza que Daniel sairia de lá livre. E olha como é que é uma amizade entre o presidente e um servo fiel. A Bíblia diz que, naquela noite, o rei não quis comer, o rei genjuou naquela noite, o rei não dormiu. Louvado seja Deus! E o rei, até os músicos, ele dispensou. Aleluia, Jesus! E, chegando logo ao amanhecer, ainda, para clarear, o rei vai até a cova dos leões. Chegando lá, ele chama por Daniel. Então, Daniel falou ao rei, Ó rei, vives para sempre! Louvado seja Deus! O Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Oh, aleluia! Sabe por que o Senhor fechou a boca dos leões? Louvado seja Deus! Porque não achou em Daniel, aleluia, Jesus, nenhuma acusação. Não achou em Daniel nenhum pecado. Não achou em Daniel falhas e nenhum defeito. Por isso, Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Mas a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que no mesmo instante a qual Daniel saiu da cova dos leões, foi trazido àqueles que lhe acusaram, juntamente com suas famílias, suas mulheres e seus filhos e todos os seus parentes. Louvado seja Deus! E sabe o que é que o Senhor nos ensina nesta noite? É que antes mesmo que eles chegassem ao chão, eles foram devorados pelos leões. Aleluia! Antes que eles chegassem ao chão, o leão despedaçaram até os seus ossos. Louvado seja Deus! Aleluia, Jesus! E com esse propósito, louvado seja Deus, o rei fez um decreto que todos tinham que adorar ao rei, a Deus de Daniel. Todos tinham que exaltar e glorificar ao Deus de Daniel. Louvado seja Deus, que era o único Deus que fazia milagres entre os céus e a terra. Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Então, não importa quem esteja te acusando, se você é inocente, confia em Deus. Deus, Ele faz justiça aos seus servos. Deus, Ele ajuda aquele a quem age com intrepidez e que não traz sobre si nenhuma vingança. Louvado seja Deus! Deus, Deus, Deus não livrou Daniel da copa dos leões. Ele poderia ter feito isso, mas Ele não livrou. Deus mostrou, Deus mostrou para todos que Deus é Deus, na vida de Daniel. A Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, Jesus, Daniel, Ele foi constituído um homem sábio, um homem inteligente, um jovem, valoroso. Louvado seja o nome do Senhor! E em toda a Bíblia sagrada de Gênesis, Apocalipse, você dificilmente vai encontrar alguém com espírito de excelência. Alguém que não se deixou levar pelos manjares dos deuses, alguém que não se deixou, louvado seja Deus, se contaminar com os prazeres e com os deleites da Babilônia. Daniel, ele se guardou, aleluia, Jesus, mas aqui na frente, a Bíblia também fala que Daniel, que o rei teve um sonho, louvado seja Deus, e este sonho deixou o rei muito perturbado. Então, ele reúne os sábios, os feiticeiros e todos os advinhos, e eles nenhum conseguiram decifrar o sonho. Que o rei tinha dito. Então, Daniel ficou saber, pelo capitão da Síria, que o rei tinha mandado um decreto, para que fosse morto todos os sábios da Babilônia. Aleluia, Jesus! E quando Daniel fica sabendo, Daniel pede para que ele dê uns dias a ele, para que ele possa revelar o sonho a qual o rei havia tido. A Bíblia diz que Daniel se reuniu, aleluia, Jesus, com os outros, e foram orar, até que Deus trouxe a ele, em visão, a revelação do sonho a qual o rei havia tido. Louvado seja Deus! Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, então não tema os seus acusadores, não tema aqueles que tramam contra você, não tema aqueles que querem ver você se erguer. E saiba que Deus é fiel, e ele cumpre com as suas promessas. E o Senhor exaltou a Daniel. O Senhor fez ver todo aquele povo. Aleluia, Jesus, que ele era na vida de Daniel. E assim, ele também fará ver na vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um. E vamos permanecer fiel a Deus. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel para conosco. Amém?